Bom, para fazer essa bota, nós vamos precisar então de uma garrafa pet. Primeiro, nós vamos cortar aqui onde tem esse risco, se você olhar bem, tem um risquinho aqui nas garrafas, nós vamos cortar por esse risco, vamos separar, vamos pegar a parte reta, essa parte aqui mais reta da garrafa e vamos cortar também, e esse pedaço eu vou dispensar, e são essas duas partes que eu vou usar para fazer a bota. Olha só, aqui eu coloquei a minha parte da garrafa pet em cima aqui das minhas fitas, só para me dar um apoio para eu poder descer na hora de modelar aqui o meu EVA, tá? Então eu vou deixar ele aqui do ladinho, aqui é o meu EVA, coloquei uma toalha por baixo, uma folha de papel, pode ser uma folha de sulfite, tá? Uma folha de caderno. Eu tenho aqui o ferro, tá? Está numa temperatura bem quente, a máxima, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou passar por ele, por uns 10 segundos, de 10 a 15 segundinhos, e depois modelar em cima da minha pet. Eu viro minha folha de EVA, cato ela, pego aqui e venho. Agora é o seguinte, pode romper? Pode. ó, 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 tá vendo? Isso aqui pode acontecer. Pode acontecer de rasgar, acontece, normal. Se acontecer, você vai catar outro e fazer de novo, tá? Não precisa muita força não, tá? Ó, tá modelado. Ó, eu vou colar e cortar os excessos. Essa parte, ela é mole. Se eu fizer essa pressão que eu fiz ali, isso aqui vai romper, não vou conseguir. Então, neste caso, esta parte eu só vou revestir, tá? Vem fechando, passando cola e fechando. Onde eu achei que deveria ter colado, não colou. Aperto e colo. Nesse outro EVA aqui, tá? pra fechar essa parte. Então, eu fecho aqui, dou um acabamento nessa parte aqui da minha bota. colei, tá? Em volta. Se você tiver a pelúcia pra colar aqui, em volta, pra dar o acabamento, perfeito. Se você não tiver, nada que uma meia velha não dejeito, tá bom? Aqui é o seguinte, depois que você colou, você, nesta parte aqui, você vem com um lápis, risca e corta, pra que você dê um encaixe aqui, tá? Pra montar essa bota, porque senão vai ficar assim, por fora, não fica legal. Então, você dá esse corte, e você faz esse encaixe, esse simples encaixe, pra que ela fique mais bonitinha. Então, agora eu vou com a minha cola quente, eu vou colar uma na outra aqui, tá? Eu achei esse viés marrom, ó, e eu vou dar o acabamento aqui em volta com ele, tá? Mas você pode pôr fita, ó, tem fita aqui, você pode fazer o acabamento até com o próprio EVA, tá? A cola quente bem na borda, e vou apertando aqui, tá? E também vou colando aos poucos, tá? Vou começar na parte de trás. Para que o meu encaixe fique aqui. E vou colando também aos poucos. Ó, aqui eu tenho o tecido, a gente compra retalhos, né? Comprei esse vermelho. Olha, até molhou aqui. Então, já passei, tá passado, vamos deixar ele aqui do lado. Vamos pegar aqui a garrafa. Eu vou cortar. Aqui tem um risco. Agora, com o tecido, o tecido ele é mais maleável. Então, eu posso cortar agora, tá? E depois encaixar. Não tem problema. Então, eu vou marcar mais ou menos isso aqui, tá? Aqui, ó, já deu pra mim, tá? Então, agora, com o tecido e com o ferro, a cola quente, nós vamos colar aqui na minha peça. Então, eu venho, coloco cola aqui na parte interna. Muito bem. Aqui, eu posso virar pra fazer o acabamento, tá? E colar um no outro, ó, tá? Vou fazer o acabamento aqui. Vou fazer essa parte agora aqui atrás, eu jogo pra dentro. E aqui? Aqui, na hora que eu embutir, eu vou dar um picote, tá? Pra poder embutir aqui, ó. Senão, ele não vai deixar. Então, eu dou um corte aqui no meio. Aqui, ele vai me deixar jogar pra dentro. Um pouquinho mais. Ó. Essa parte do tecido, ela acaba me dando... O acabamento. Por trás aqui, ó. Por aqui, ó. Vem o tecido. Muito bem. Aqui... Então, se você tiver a pelúcia, você pode pôr a pelúcia. Se você não tiver, você pode pôr algodão. Se você não tiver algodão, uma meia velha que perdeu o pé, você vem e dá-se um jeito. Quer ver? Por que eu pensei nisso? Porque tem gente que não tá com dinheiro pra comprar pelúcia, não tem a pelúcia. Então, olha. Com uma meia velha, você dá o acabamento que você precisa. Agora, aqui... Eu tenho essa fita que eu ganhei bombons. E veio a fita e eu guardei. Como meu pai dizia, quem guarda, tem. Quem faz artesanato, tá sempre guardando, né? Essas coisas. Ó. Vou devagarinho... Colando a fita em toda a volta. Ó. Vai apertando pra ela ir encaixando bem. Essa fita no final, ela também ajuda a deixar tudo juntinho, né? Aquelas flores. Se você não assistiu, tem aqui no canal as flores feitas com caixa de ovos, tá? Tá aqui, ó. Uma flor feita com caixa de ovos. Pinhas que você pega aí na rua, né? Passa um spray, tá? Pronto. Você tem as florzinhas que nós fizemos aqui de pet também, tá? Com a bolinha enfeitando no meio, né? Olha que linda. Essa daqui ficou muito grande. Ou os enfeites de Natal que você tem aí mesmo. Tá com o enfeite aí parado. Olha aí. E tá pronto. A sua botinha. Ó que charme. Que linda que fica. Gastando bem pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Uma beijaca pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo. E se inscreva no nosso canal. Semeia Arte. Toda semana um vídeo novo. E dicas novas. Até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. E até a próxima. Eo novos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.